O que é exegese? Investigação, diálogo e arte. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu quero começar com vocês uma pequena série sobre exegese. Eu prometi essa série já há algum tempo no canal, inclusive algumas pessoas me cobraram sobre isso, e agora finalmente chegou a hora da gente poder fazer alguma coisa em relação a esse assunto, que é um assunto que chama muito a atenção das pessoas, sobre exegese. O texto básico que eu vou utilizar nesta série é esse livro aqui, Introdução à Exegese Bíblica, de Michael Gorman, um texto muito interessante, muito legal mesmo, e hoje eu vou ler com vocês da página 25 até a página 28, onde ele fala sobre a tarefa da exegese, a definição de exegese, e o que ele pretende com o livro dele. A minha ideia depois é fazer alguns outros vídeos sobre este capítulo primeiro, e depois, no futuro, voltar a fazer algumas coisas sobre o conteúdo desse livro. Eu não vou tratar o conteúdo inteiro, até porque é um livro de mais de 300 páginas, ia ficar bem cansativo, eu ia gastar aqui pelo menos uns 60 vídeos, talvez para explicar tudo para vocês, seria bastante cansativo, mas eu vou fazer uma primeira série, que é o do primeiro capítulo, depois vou gravar sobre outros assuntos, aí volto, faço de outros capítulos, e aí, quem sabe, dentro do período, talvez, de alguns meses, a gente consiga terminar mais ou menos aí, pelo menos o centro e a base deste material como um todo, que é um material introdutório, simples, tá bom? Que acho que vai poder ajudar as pessoas que quiserem aprender um pouco mais sobre esse fantástico mundo da exegese. Beleza? Então, vamos lá, capítulo número 1, ele diz o seguinte. O que é exegese? Não importa se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, ou se você a tem lido desde a infância, sempre haverá passagens que parecem quase impossíveis de serem entendidas. Haverá também passagens que você acha que entende, mas seus instrutores, colegas de classe, irmãos de sua igreja ou outros religiosos as interpretam de um modo bem diferente. Esse tipo de experiência ocorre quando as pessoas leem qualquer tipo de literatura, mas nós nos tornamos particularmente conscientes delas quando lemos a literatura religiosa, literatura que requer algo de nós. Como sabemos, a Bíblia é o best-seller de todos os tempos, um livro lido, interpretado e citado por milhões de pessoas, de inúmeras maneiras. Seria fácil abandonar qualquer esperança de entender a Bíblia com algum grau de confiança. Então, o Michael Gorman vai começando a contextualizar a importância da exegese. Porque às vezes a gente não entende, e aí tem que fazer exegese para entender, ou às vezes a gente esquece que a gente acha que entende um texto, e esquece que existem um monte de interpretações possíveis daquele mesmo texto. E aí como é que vai ficar esta questão? E aí ele vai dizer, olha, as dificuldades de interpretação, ou a pluralidade das interpretações, melhor dizendo, existe em torno de qualquer literatura, tá bom? Qualquer texto escrito pode ser lido de perspectivas e maneiras e interpretações diferentes. Mas quando entra o elemento religioso nessa equação, a coisa fica um pouco mais complexa, e aí vem mais assim, chama mais a nossa atenção consciente. Então veja, poxa, todas as pessoas que leem a Bíblia, leem a mesma Bíblia. E por que elas acreditam em coisas tão diferentes entre si? E um pouco dessa questão como um todo, ela pode ser resolvida dentro de uma perspectiva da exegese. Ou pelo menos a gente pode avaliar melhor as coisas nesse sentido, em termos da exegese. Aí ele fala que às vezes algumas pessoas se desanimam diante dessa pluralidade, dessa dificuldade, abandonam qualquer esperança de entender a Bíblia, e aí ele continua no segundo parágrafo dizendo assim, Tal desalento, porém, é desnecessário. Embora existam muitas e diferentes abordagens da Bíblia, há uma boa quantidade de conceitos semelhantes entre os leitores responsáveis das escrituras. O propósito deste pequeno livro é ajudar você a ler, pensar a respeito e escrever sobre a Bíblia de forma criteriosa e sistemática. Usando algumas dessas estratégias comuns. Embora seja útil para o estudo de uma porção da Bíblia de qualquer tamanho, o livro foi projetado primariamente para um intenso e preciso estudo de uma pesquisa à parte. Uma breve narrativa, um salmo, um lamento, um oráculo profético, um discurso, uma parábola, uma história de milagre, uma visão, ou o argumento de um capítulo. Consistindo a maioria em não mais do que alguns parágrafos interligados. O termo técnico para essa análise cuidadosa de um texto bíblico é exegese, que vem do verbo grego que significa conduzir para fora. Neste capítulo iremos considerar a tarefa da exegese e pesquisar o método proposto neste livro. Então vamos lá. Realmente existem muitas interpretações diferentes, mas nós não devemos desanimar diante disso. Por quê? Porque ainda que existam amplas diferenças de opinião, existem conceitos que basicamente todo mundo deveria seguir numa leitura responsável de qualquer literatura. Então, por exemplo, ler o texto dentro do contexto. Ok, esta é uma regra. A imensa maioria das pessoas, mesmo cujas conclusões são discordantes entre si, concordam que a gente tem que ler o texto dentro de um determinado contexto. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso, como fazer isso na prática, como que isso pode nos ajudar, o que isso significa e etc. E aí a gente vai poder construir o quê? Uma leitura que seja útil, que seja precisa, que seja intensa e, acima de tudo, o nosso interesse é que seja verdadeira. Que, inclusive, a real razão das discussões por detrás desse tipo de coisa é justamente uma pergunta sobre o que é a verdade. Aqui realmente aponta o texto bíblico quais são as coisas que a gente precisa crer, quais são as coisas que as pessoas precisam fazer em termos religiosos, das suas obrigações religiosas. E se a gente for avaliar implicações científicas, filosóficas, etc. Poxa, tudo pode se tornar bastante complicado. Então o grande ponto também que ele coloca é que é o seguinte, você pode usar as técnicas exegéticas para entender qualquer parte da Bíblia, mas é importante a gente entender que o método que a gente vai usar, pelo menos a partir desta introdução, deste livro, é um método adequado para uma porção definida, uma porção relativamente, não precisa ser muito pequena, mas não pode ser muito grande. Imagina você fazer uma exegese do livro dos salmos inteiro. Então você vai fazer um material de milhares de páginas. Então o ponto é, escolhe um salmo e aí faz a exegese desse salmo, analisa o contexto, a linguagem, a gramática, os conceitos, os temas, as ideias, os personagens de uma forma detalhada e etc. Na língua original, nisso, naquilo, né? Essa mais ou menos aí é a visão que ele coloca para ser uma coisa prática também, né? Então já fica dito de antemão que, de alguma maneira, essa série de vídeos que eu estou gravando é direcionada a um público bem específico. Quem quer ler, pensar e escrever a respeito da Bíblia de uma forma mais criteriosa e sistemática, tá bom? Então se você quer se aprofundar um pouquinho no estudo da Bíblia, não precisa ser estudante de teologia, mas também pode ser, não precisa ser pastor, mas pode ser, não precisa ser uma pessoa interessada em se tornar mestre e líder de uma denominação religiosa, mas também pode ser, mas o foco é aprender a ler, pensar e produzir algo sobre a Bíblia, beleza? Então vamos avançar. Aí ele coloca um segundo subtópico que é assim, exegese como investigação, diálogo e arte, inclusive é desse tópico que eu tirei o título do meu vídeo, tá bom? E aí ele diz o seguinte, A exegese pode ser definida como uma cuidadosa análise histórica, literária e teológica de um texto. Alguns chamariam de leitura acadêmica e a descreveriam como uma forma que verifica o sentido do texto por meio do registro mais completo e sistemático possível, dos fenômenos textuais, lidando com as razões que são expostas a favor ou contra um entendimento específico dele. Outra descrição apropriada de exegese é a leitura atenta, um termo tomado e emprestado do estudo literário. Leitura atenta significa levar em consideração, deliberadamente, palavra por palavra e frase por frase de todas as partes do texto para compreendê-lo como um todo. Aqueles que se envolvem no processo de exegese são chamados de exegetas. Veja que definições interessantes do que é a exegese em si. É esse tirar o sentido do texto, extrair o sentido do texto, interpretar o sentido do texto, só que tudo isso, de alguma maneira, ligado a uma pesquisa que, na maioria das partes, vai ser considerada uma pesquisa acadêmica. E aí a coisa também começa a se tornar um pouco mais profissional, um pouco mais cuidadosa, um pouco mais bibliográfica. E assim, olha, então seria uma leitura acadêmica que, basicamente, em seu método, em suas intenções, tem por objetivo o quê? Identificar o sentido do texto. Parece simples, né? Para identificar o sentido do texto, basta ler o texto. Mas aí, como é que a gente vai fazer esta busca dentro do contexto da exegese? Nós vamos buscar o registro mais completo e sistemático dos fenômenos textuais, certo? Por isso que, geralmente, também, exegese tem que ver com o estudo da língua original, mas não necessariamente. Em algum outro momento a gente pode até se aprofundar como fazer exegese sem saber grego, aramaico, hebraico. Essa é uma questão interessante. Aí você, obviamente, vai ter que confiar em algumas traduções. Existem traduções mais ou menos confiáveis. Podemos falar disso em algum outro contexto também. Mas o ponto é você buscar um registro sistemático do texto e também, assim, das interpretações textuais. Tipo assim, por que algumas pessoas entenderam desta forma? Por que outras pessoas entenderam daquela forma? E aí você começa a avaliar o peso das diferentes interpretações na busca pela sua interpretação. Isso é muito bacana. Outra coisa que ele fala é daquilo que, em inglês, a gente chama de close reading, né? Que é dessa leitura atenta. Não deixar escapar uma palavra, uma expressão, uma frase, mas realmente buscar entender o texto como um todo. Por isso, inclusive, é a dica de você, inicialmente, trabalhar com porções menores do texto para você poder ter uma maior facilidade. Uma coisa importante de fazer nesse contexto, por exemplo, é o que nós chamamos de decomposição do texto. Então, por exemplo, você lê uma passagem qualquer das escrituras e aí você vai fazendo o quê? Simplesmente uma decomposição do texto. Você vai pegando as afirmações que o texto diz e você vai colocando ela, por exemplo, primeira afirmação, segunda, terceira, quarta, quinta. Às vezes, num salmo de 30 versículos, você vai encontrar 70 afirmações. Às vezes, um versículo contém mais de uma afirmação. E é legal você separar sentença por sentença para você realmente ter uma leitura bem atenta de cada coisa e entender que cada palavra, cada vírgula, cada frase, cada contexto tem alguma coisa a contribuir na exegese, na interpretação daquele texto. Aí ele continua dizendo assim, Muitas pessoas, ao longo do tempo, têm entendido que o objetivo da exegese é a descoberta do propósito do escritor bíblico ao escrever, ou o que é chamado de intenção autoral. Embora seja um objetivo louvável, é muitas vezes difícil de ser alcançado. Eu diria impossível. Mas ok. Embora sejam... enfim, estou repetindo. Muitos intérpretes modernos rejeitam a intenção autoral como a finalidade da exegese. Se já é difícil compreender nossas próprias intenções ao escrever algo, mais complicado ainda é descobrir as intenções de outra pessoa, de outro tempo, de outra cultura. Um objetivo mais modesto e primário seria obter uma compreensão possível e coerente do texto em seus próprios termos e contexto. Mesmo tal propósito já é difícil, e aí eu concordo. Muitas vezes, embora nem sempre esse objetivo primário é perseguido por uma maior meta existencial, que de alguma forma o texto, em seu contexto, possa nos falar em nosso diferente e ainda similar contexto. Veja que aqui a gente já começa a entrar em umas discussões um pouco mais interessantes. Primeiro de tudo, essa coisa da intenção do autor ao escrever um texto. Então veja que, por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro do Salmos, Salmos 105, etc. São o quê? 45 versículos. Mas não tem nenhum versículo sobre a intenção do autor em escrever esse texto. Olha, eu estou intencionando ao escrever este texto que a minha família, ou que a minha igreja, ou que a minha comunidade, ou que as pessoas que o leiam tenham uma experiência XYZ, acreditem em conceitos XYZ e acreditem numa história XYZ, porque eu quero que essa história transforme a vida dessas pessoas para o bem, para a salvação, ou para isso ou para aquilo. Ou quem sabe o autor desse Salmo poderia escrever assim. A minha intenção ao escrever o Salmo que eu vou escrever agora é enganar as pessoas, religiosamente falando, para que elas me deem dinheiro. Então eu vou dizer que Deus existe, mas eu não acredito que Deus existe, e agora você vai ter que me dar o seu dinheiro porque eu vou usar o argumento de autoridade sobre Deus, Bíblia, Igreja, sei lá mais o quê, para arrancar dinheiro de você. Perceba, são intenções possíveis dos autores de um Salmo, dos autores de um livro, dos autores de um texto. E como é que nós vamos saber a intenção? Às vezes a gente, para a gente avaliar as nossas próprias intenções, já é um fenômeno psicológico complexo. Imagine você tentar escrutinar as intenções dos outros. Então, na minha opinião, é impossível a gente realmente entender quais são as intenções das pessoas que escreveram a Bíblia, mas um objetivo que eu acho mais coerente é o quê? É, ao ler os textos bíblicos, buscar uma compreensão possível, uma compreensão coerente, dentro dos próprios termos usados no texto e no seu contexto. Vamos ficar buscando intenções não reveladas, mas vamos trabalhar o texto tal qual ele é. E, claro, a gente entende que a gente tem um propósito existencial. A gente busca um texto que foi escrito num outro contexto, mas busca aplicar isso para o nosso contexto, que mesmo que seja diferente, tem algumas similaridades. Então, por exemplo, o autor do Salmo, ele tinha uma experiência com Deus, ele queria louvar a Deus. Eu também tenho uma experiência com Deus, eu também quero louvar a Deus, mas a minha experiência é diferente da dele. Então, veja, existem similaridades dentro da minha experiência com a do salmista e existem diferenças. E é importante também a gente entender isso quando a gente faz exegese para a gente não, de maneira nenhuma, nos confundir com o autor do texto, mas também entendermos que, assim como nós somos humanos com as nossas dúvidas ou com a nossa fé, ou com as nossas qualidades, ou com os nossos defeitos, isso tudo também pode estar refletido nos textos bíblicos que foram produzidos também por seres humanos. Ok, aí ele diz assim, Exegese é, portanto, uma investigação. É uma investigação das muitas dimensões ou tramas de um texto em particular. É o processo de fazer perguntas ao texto, questões que não são muitas vezes provocadas pelo próprio texto. Como um dos meus professores no seminário costumava dizer, a pergunta básica que sempre fazemos é O que está acontecendo aqui? Em determinados casos, essa pergunta é suficiente, mas, em alguns, será útil completá-la, para dar a esta questão básica uma forma maior e mais substancial. Os exegetas devem aprender a gostar de fazer perguntas. Isso, de fato, é uma coisa essencial. E também a gente deve diferenciar o que o texto é capaz de responder do que o texto não é capaz de responder. Então eu vou lá para o Salmo 105 e pergunto, texto, qual é a intenção do autor a escrever isso? O texto não é capaz de responder. Agora, eu posso perguntar, texto, o que é que esse cara escreveu? Olha, ele escreveu, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, e etc. Então isso é capaz de responder, entendeu? E a gente tem que começar a aprender a gostar de fazer perguntas. Qual é a visão de Deus dentro do Salmo 105? Qual é a visão do homem? Qual é a visão da salvação? Existem pessoas fiéis e infiéis? Quem são os fiéis? Quem são os infiéis? Quais são as qualidades e características de cada grupo? Quais são os temas que o texto trabalha? Então se você quer ser exegeta, você tem que gostar de fazer perguntas e fazer as melhores perguntas possíveis que sejam capazes do texto te responder. Senão você vai ficar viajando também, né? Oh, bola de cristal, mostre para mim as intenções. Mostre para mim a visão do momento exato onde o autor escreveu esse texto. Começar a fazer perguntas desse tipo, você não vai receber resposta exegetica nenhuma, tá bom? Continuando então. Aí ele diz assim, olha... Envolver-se na exegese é fazer ao texto perguntas. Perguntas concernentes, por exemplo, ao contexto histórico. Tais como... Que situação parece ter sido a ocasião para a redação desse texto? Exegese também significa fazer ao texto perguntas de natureza literária. Que tipo de literatura é esse texto? Quais são os seus objetivos literários? Além disso, exegese também significa fazer perguntas sobre dimensões religiosas ou teológicas do texto bíblico. Como... Que grande questão teológica ou tema estão envolvidos nesse tema? E o que ele requer que os leitores façam? Exegese significa não ter medo de questões difíceis, como... Por que esse texto parece contradizer aquele outro? Finalmente, exegese significa não temer a descoberta de algo novo, ou a perplexidade diante de algo aparentemente difícil de resolver. Algumas vezes, fazer exegese significa aprender a fazer perguntas certas, mesmo que elas não possam ser respondidas imediatamente. De fato, a exegese pode nos conduzir a grandes ambiguidades em nossa compreensão de um texto em si, ou do seu significado para nós, ou ambas as coisas. Então, aqui agora a coisa vai ficando mais clara. Exegese é estudar contexto, é estudar o texto, é estudar os conceitos religiosos, no caso da exegese bíblica, e inclusive se aprofundar para buscar o sentido, porque às vezes existirão aparentes contradições, existirão ambiguidades, inclusive esse é um ponto muito legal quando a gente for trabalhar, a questão de ambiguidade na exegese. Um texto pode ter cinco significados, e às vezes a gente não tem um árbitro para dizer qual desses cinco significados é o verdadeiro, então a gente trabalha também com hipóteses. Inclusive por isso a gente fala um pouco de exegese como ciência, como ciência da interpretação, hermenêutica, etc. Porque basicamente é isso. Pode ser que o autor esteja querendo dizer isso ou aquilo. E às vezes a gente não tem um árbitro final e definitivo para decidir o que realmente o cara estava querendo dizer com um texto em particular. E a gente tem que fazer perguntas difíceis também para o texto, e não ter medo de se aprofundar. O que mais que ele diz aqui? Seria um erro, entretanto, pensar que somos a primeira ou única pessoa a levantar questões sobre o texto bíblico, ao procurarmos analisá-lo e nos envolver com ele cuidadosamente. A exegese, então, também pode ser definida como um diálogo. É um diálogo com leitores vivos e mortos, mais ou menos instruídos, ausentes ou presentes. É um diálogo sobre textos e contextos, palavras sagradas e suas reivindicações. E as alegações que outros fizeram sobre ela. Como diálogo, a exegese pressupõe ouvir os outros, mesmo aqueles de quem discordamos. É um processo mais bem conduzido em companhia de outras pessoas, falando e lendo sobre elas. Aliás, lendo e falando com elas. É uma avaliação criteriosa, crítica e criativa sobre os textos. O leitor isolado não é o exegeta bíblico ideal. Então veja, agora nós lemos aqui o Salmo 105 e fazemos a nossa exegese. Mas um milhão de pessoas já fizeram a exegese do Salmo 105. Então vamos ter que avaliar, em algum momento, inclusive, as exegeses de outras pessoas em outras tradições religiosas podem ser diferentes das nossas. E assim a gente tem que aprender a dialogar, tem que aprender a respeitar, tem que aprender a conhecer. Então a exegese também é esse diálogo, né? Criterioso, crítico e criativo. Pra gente buscar realmente as interpretações corretas dos textos bíblicos. Aí ele diz assim, Apesar disso, muitas vezes lemos a Bíblia sozinhos, seja por escolha ou em virtude de nossa profissão. Normalmente se requer que os estudantes escrevam trabalho de exegese por si mesmos. Por exemplo, no caso dos estudantes de teologia, né? Pastores ou outros ministros normalmente preparam e pregam homilias fundamentadas em seu próprio estudo cuidadoso do texto. Pelo menos assim esperamos. Não importa se quaisquer estudantes ou ministros possam ou não consultar recursos externos. Eles precisam de um método para fazer um estudo cuidadoso de um texto escolhido ou determinado. Eles precisam de um caminho para entrar num diálogo contínuo sobre esse ou aquele texto com confiança e com competência. De modo que eles possam contribuir com o diálogo. Daí a necessidade de um método exegético. Então ok, a gente entende que existe um diálogo envolvido na exegese, mas a exegese em grande medida também é uma tarefa solitária. É você com o texto, você com as ferramentas. Então por isso também é necessário a gente entender a questão de um método exegético. Como fazer isso? E um pouco do propósito dessa série é ajudar vocês a começarem a escolher alguns métodos e alguns caminhos para vocês se tornarem melhores exegetas e intérpretes do texto bíblico, tá bem? Aí ele diz assim A palavra método, porém, não deve ser equiparada exatamente com método científico ou método histórico. A boa leitura é mais uma arte do que uma ciência. A exegese, como veremos por meio deste livro, é também uma arte. Com certeza há certos princípios e passos a seguir, Mas saber o que perguntar o texto, o que refletir e o que dizer sobre ele jamais pode ser realizado com total certeza ou feito apenas através de um método. Ao contrário, um exegeta precisa não somente de princípios, regras e trabalho duro, habilidades de um pesquisador, mas também de intuição, imaginação, sensibilidade, fazer aquelas descobertas que o beneficiem por acaso. A tarefa da exegese requer, portanto, enorme energia intelectual e também espiritual. Um tema fantástico, né? Então a exegese é o que? Ela é uma investigação, ela é um diálogo, mas ela também é uma arte. Não é simplesmente uma questão matemática, mas envolve esse envolvimento de corpo e alma, de mente no interesse, nas habilidades, na imaginação, na sensibilidade, no estudo para fazer descobertas e a forma de raciocinar e refletir para poder também agregar a interpretação dos textos e tal. E aí ele diz, Então aqui está a primeira parte da minha série desse livrinho, Introdução à Exegese Bíblica, que tem por objetivo conduzir as pessoas, dentro de um mar de amplas questões e perspectivas, um método para melhor abordar o texto sagrado. E eu espero que vocês sejam bastante beneficiados com esta série, pelo menos assim, vocês que são realmente interessados no tema da exegese bíblica. Um abraço a todos. Um abraço a todos.